Oi gente, Simone de volta aqui, conforme eu prometi, estou de volta porque desde que eu gravei esse vídeo aqui pra vocês com os preços atualizados dos meus doces personalizados, dentro desse vídeo eu prometi pra vocês que eu iria gravar os bastidores de uma produção que eu tinha pra entregar agora no mês de janeiro já fiz, já foi feito, já foi entregue, já recebi o feedback da minha cliente se você não acompanha lá no Instagram, eu compartilho tudo isso com vocês lá em tempo real e hoje eu trouxe um pouquinho dos bastidores dessa produção e vou passar algumas dicas também pra quem tem interesse em trabalhar com esse tipo de produto pra festa infantil Ah, e se você não assistiu esse vídeo aí com os preços atualizados dos meus doces personalizados eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo na descrição do vídeo, se você está começando nesse mundo agora acredito que o vídeo possa te ajudar bastante, então fique atento aí ao longo desse vídeo muita coisa, gente, às vezes eu não consigo gravar porque na semana que eu tenho entrega de doces personalizados a carga de trabalho minha é muito intensa, então eu preciso me dedicar porque é um trabalho todo manual precisa de muita atenção, então às vezes algumas coisas eu não consigo gravar pra estar compartilhando com vocês mas eu vou passar mais dicas aqui nesse vídeo pra vocês, se ficar alguma dúvida, por favor, deixa nos comentários porque conforme eu vou lendo, então me chama lá no direct do meu Instagram que aí eu tento, né, na medida do possível, tá, auxiliando vocês, tá bom? Então pra você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo meu nome é Simone Marcones, eu sou a fundadora da Blastia de Chocolate se você não é inscrito nesse canal, te convido a clicar nesse botãozinho aqui embaixo já aproveita, ativa também o sininho porque assim toda vez que eu postar conteúdo novo você vai ser notificado e não esquece de deixar o like porque assim o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo e sempre vai estar recomendando pra você, então vamos ao que interessa, roda a vinheta! Ó gente, mostrar pra vocês que ontem eu já comecei a produção dos apliques, né, dos doces personalizados que eu tenho pra entregar pra essa festa agora no próximo domingo aí tem muita gente que tá começando a trabalhar com doces personalizados agora e não sabe como armazenar os apliques, né, já pronto antes de você aplicar sobre os doces, tá? esses apliques aqui eu vou usar sobre as trufas, tá? eu vou fazer cinco modelinhos de cada conforme a mãe me pediu porque são um total de 25 trufas então o que que eu faço? eu começo devagarzinho a fazer cada modelinho coloco dentro já da caixa onde eu vou transportar os doces tá vendo que é uma caixa de transporte de papelão comum forro com papel manteiga e deixo ele aqui tampado em temperatura ambiente pra secar porque a pasta americana geralmente quando a gente vai usar ela tá fresca ela fica muito maleável, muito úmida então não é legal a gente aplicar ela sobre o doce tão molhado então o ideal quando você trabalha com pasta americana é uns três, quatro dias antes você já começar a produção dos apliques porque aí você tem tempo de fazer tudo com calma, bem feito, com acabamento e colocar pra secar pra no dia, na véspera da entrega, pelo menos eu trabalho assim eu colo todos os apliques sobre os doces, tanto dos pirulitos quanto das trufas e aí tá tudo sequinho, a gente trabalha com calma fica tudo bem feito, entendeu? e não corre o risco, né? de deixar tudo pra cima da hora trabalhar com a pasta americana molhada porque é difícil, muito úmida, né? então a gente deixa tudo secar direitinho exatamente conforme tá aqui em temperatura ambiente fechou a caixa, conforme eu vou fazendo os moldes eu vou colocando tudo aqui dentro e na finalização eu só aplico sobre os doces, né? na véspera da entrega pra deixar tudo bonitinho pra entregar no dia seguinte pro cliente ó, meninas, mostrar mais um pouquinho dos bastidores, né? da produção desses personalizados aqui todos os apliques das trufas já estão prontos tá vendo? pra quem tá chegando aqui agora o tema desse doce é Hot Wheels, tá? dessa festa que eu vou entregar aí tá vendo? olha, como é que já secou, tá vendo? já tem alguns dias que eu deixo aqui em temperatura ambiente dentro da própria caixa onde eu vou transportar os doces que eu forro com papel manteiga faço os moldes com a pasta americana e coloco cada um pra poder secar e aí, ó olha como é que fica bem melhor pra gente poder só na véspera da entrega pro meu cliente eu venho aplicando ali sobre as trufas e sobre os pirulitos, né? os apliques dos pirulitos e os apliques das trufas isso aqui é um conezinho né? porque é tema trânsito, né? Hot Wheels então é mais ou menos isso aqui que a mãe me pediu ó, gente mostrar pra vocês aqui a pasta americana que eu tô utilizando ultimamente que é essa daqui da Fine Line Goma Ice e essa pasta americana diferente das demais ela aceita refrigeração e congelamento ou seja, você pode guardar na geladeira que não tem problema ela é extremamente macia saborosa ela tem um sabor de baunilha, né? e é muito boa aí pra se trabalhar com doces personalizados ó, gente mostrar pra vocês que os pirulitos dos doces personalizados que eu vou fazer, né? pra essa festa desse mês a criança vai fazer quatro aninhos então a mãe pediu o tema é Hot Wheels mas tem um pirulito que a mãe quer que tenha o número quatro porque a criança vai fazer quatro anos então como eu não consigo tô com dificuldade de achar o molde de silicone ou um cortador que tem o número quatro o que que eu faço? eu compro uma forma de acetato que tem o número quatro que é muito mais em conta e eu adapto que eu já ensinei no canal pra vocês que tem como a gente fazer os apliques de pasta americana utilizando forma de acetato e aí eu vou mostrar pra vocês também o passo a passo aí mais pra frente como é que eu deixo o pirulito, né? tão bonito quanto utilizando aí um molde de silicone ou um cortador com o numeral quatro aí eu tô levando essa forma aqui que tem todos os numerais tá vendo? do zero ao nove e dá pra eu não só utilizar pra essa festa como dá pra eu utilizar em trabalhos futuros também e o tamanho do pirulito que eu vou usar pra esses personalizados porque a gente tem que se ligar também no tamanho, tá? tem o tamanho menor que é essa aqui forma da BWB sendo que eu vou levar o tamanho maior porque eu já medi aquele número quatro pra ver se ele cabe aqui na frente a gente precisa se atentar sempre a tudo isso na hora de produzir aí né? pirulito de doce personalizado eu medi o quatro cabe aqui certinho fica bem bonitinho essa aqui é da Porto Formas código dessa forma é o 434 e aí eu vou mostrando mais pra frente o passo a passo disso tudo pra vocês agora, gente eu vou explicar pra vocês como é que funciona a questão aí da quantidade mínima de sabores pras trufas personalizadas porque sim a gente deve estipular pro nosso cliente uma quantidade mínima de sabores e por que que a gente deve fazer isso? porque vamos supor o cliente fechou o pedido com você fez o pagamento dos 50% e aí você passa ali a relação dos sabores que você tem disponível pras trufas personalizadas se você não estipular uma quantidade mínima pode acontecer do cliente chegar pra você e falar assim eu quero dois sabores de brigadeiro dois de paçoca dois de nutella e aí gente não vale a pena a gente gastar o nosso gás o nosso tempo ligar ali o nosso fogão pra fazer uma quantidade pequenininha pra rechear duas trufas uma trabalheira danada isso não é prático a gente perde tempo se enrola toda então é necessário sim a gente colocar ali uma quantidade mínima dos sabores até sobre essa questão a gente tem que se atentar também eu trabalho da seguinte forma isso não é lei tá gente é a forma como eu trabalho pode ser que outras pessoas trabalhem de outras maneiras e nada de errado com isso porque cada um trabalha da forma que melhor se adequa pra si certo eu peço uma quantidade mínima pra cada sabor de trufa de 10 trufas então vamos supor que o cliente fechou comigo eu quero 25 trufas personalizadas perfeito eu passo ali a listagem de sabores pro meu cliente o cliente fala eu quero brigadeiro e quero paçoca e aí eu falo pra ele então nós vamos fechar da seguinte forma eu vou fazer 12 trufas nos sabores de brigadeiro e 13 trufas no sabor de paçoca porque aí a gente fecha ali as 25 trufas com dois sabores quantidade mínima foi incluído ali pra cada sabor 12 de brigadeiro e 13 de paçoca e fica perfeito não te dá trabalho não te estressa você não perde o seu tempo nem não gasta ali o seu gás de uma forma totalmente ali sem planejamento porque depois afinal você pode até ficar no prejuízo pode não com certeza você fica no prejuízo se você fizer da forma ali a moda deixa a moda do cliente porque aí o cliente escolhe fica à vontade mas aí no final você acaba levando prejuízo então é importante que vocês estipulem sim uma quantidade mínima de sabores aí pras trufas personalizadas de vocês tá bom? agora eu vou mostrar pra vocês o trabalho já finalizado olha que lindo que ficaram os pirulitos tá vendo aqui o número 4 que eu fiz com aquela com aquela forma né de acetato da BWB ficou perfeito eu ensinei inclusive tem vídeo aqui no canal ensinando passo a passo de como você pode fazer os apliques de pasta americana utilizando formas de acetato e aqui estão as trufas já finalizadas também exatamente assim que eu entrego pro meu cliente dentro da própria caixa de transporte coloco um suportezinho né embaixo de cada docinho forro com papel manteiga pra entregar tudo em perfeito estado e esse é o resultado final aí né dos doces personalizados aí com o tema Hot Wheels conforme a cliente né me pediu então é basicamente isso eu gravei o máximo que eu consegui até porque semana que eu tenho entrega de doces personalizados pra fazer é uma semana extremamente intensa pra mim porque esse é um trabalho totalmente manual requer muita atenção então eu prefiro focar ali né no pedido do meu cliente pra eu dar o meu melhor pro cliente sair satisfeito pra que ele possa retornar depois não comprar somente uma única vez comigo e se você não assistiu o vídeo anterior onde eu passei o preço atualizado dos meus doces personalizados lá eu passei mais dicas pra vocês também vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo dá uma olhadinha porque esse vídeo que eu tô gravando agora é sequência do primeiro né que eu gravei com os preços atualizados e se ficou alguma dúvida por favor deixa aqui embaixo nos comentários que na medida do possível eu vou respondendo vocês se vocês quiserem ver algum tema que eu trago algum passo a passo de trufa personalizada também deixa aqui embaixo nos comentários que aí a medida do possível eu vou né trazendo mais e mais conteúdo aqui pra vocês tá bom gente então por hoje é isso muito obrigada mais uma vez um beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau